Alex Perelli sobrevendo no mundo Portão da Basílica Pessoal, acompanha o canal Deixa o like, se inscreva no canal Tudo de Aparecida Nesse canal pra vocês, tá bom? É um canal mais completo de Aparecida Dicas de hotéis Tá? Ó Carro parando Aí tá na faixa Não vou passar, aí tá na faixa É, o pessoal espera, né? Eu sempre gosto de mostrar isso aqui pra vocês Né? Tem mulher lá, ó, quase vai troféu Tudo de Aparecida Nesse canal, então ajuda a nós Vamos crescer esse canal aí Aparecida lotada, pessoal, lotada, hein? E bora lá, então Mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Um pouco da feira Aparecida lotada, olha só Passarela lá, cheia Também Chique Embora Mostrar Mostrar Ok Tudo bem? Gravando, gravando aqui Quer aparecer? Não Ah, não quer aparecer Viu? Responde a pergunta O pessoal tá perguntando Se é fácil vender a sorvete na Aparecida Fácil não é Mas Não É difícil Porque embaixo do sol Então a gente entende Mas a pergunta assim Pelo que eu sei lá do Benjamin, né? Tem os carrinhos lá Você vai lá e pega o carrinho, certo? Pega o carrinho cheio de sorvete E vem vender E pega um ponto Ele já tem a licença, certo? É só pegar lá na sorveteria Futuramente vai conversar com ele Pra mostrar lá Gravar o Patá Fazendo sorvete Só amigo meu É cria Casado com um amigo meu lá do Do mundo Do Patá É outra vez Bração Esqueci seu nome Sabria Sabria, né? Sabria Vai lá na Sabria de volta Você viu que eu voltei pra lá, né? Tô lá de novo Sabria, tchau Pessoal É muito fácil Vender sorvete Ninguém quer aparecer Estamos com vergonha Vocês viram a máscara nova minha? Aqui, ó Estilo Free Fire Olha só Pessoal Ó Música Ah, meu Deus Então é isso aí, pessoal É muito fácil Você só chega na sorveteria Seu RG Pega um carrinho Cheio de sorvete E vai pra luta Vou mostrar isso aí Qualquer hora pra vocês Aí Que é muito fácil Tá bom? Nossa Aqui tá cheio de música Aqui Ferra Ó a película 799 Barato, hein? Nossa, tem muita música Aqui A feira tá cheia, pessoal Tem bastante gente Inclusive antes de estar lá Ih, é bom? Olha lá Você é só a banca Ah, você conheceu? Tenho Você acompanha? Acompanho Acompanho? Ela fala Ela fala Diferente Passando Me dando tchau Tá, tá acompanhando o canal Vou mostrar só a barraca Meu É Os peruanos São muito Desenvolvidos nessa área De tecidos Eu ia pra São Paulo Lá eles mexiam com Tecelagem e tal As roupas nele, pessoal Sempre é diferente Olha só Ele sempre tem roupa diferente Quanto é isso aqui? 20 reais 20? Nossa, eu compravam a produção Fica à vontade Minha mulher tá grávida Ela precisa de vestido Mas tá bonita Tá bonita Ela seja 20? Nossa, bonita Olha, quer vender as coisas pra mim Não perde tempo Fica à vontade Eu tô gravando Gente, olha só A roupa dessa mulher Tem vários Mais de 20 estampas Mais de 20 estampas Tá estampando na hora ou não? Só o que tá pronto aqui Aqui tem mais É O pessoal já deu uma visibilidade Muita coisa Nossa, top Essa barraca Gostei Olha que brezinha Quero comprar pra produção Vai ficar chique Gente, olha o que combina É a cara da Cacau Isso aqui, ó Cacau Cacau vai vir aqui Pode vir Vai gastar Tem rede aí? Aqui é rede Vamos gravar pra ela Aí Gente, é muita coisa Ela tem brusa Ela tem maiô Olha só Isso aqui é do Rio de Janeiro Alorzão Olha Quanto é o maiô? 25 25 reais 25 reais Cacau vai fazer o regaço aqui E as brusas? Essa brusa aqui? Essa faz 25 Se vier pelo canal Você faz 20 Faz Você já vem aqui Vem no canal do Alex Aí você acompanha e você já sabe Gente, eu tô passando na feira agora O pessoal tá Aí já tá chamando Isso é reconhecimento de um trabalho É sério Ó Até chorar Nossa Só Deus sabe como é que correu atrás disso aí Nossa, é complicado Qual que é o nome da senhora? Iení Iení Iení? Ó, a diferença É de fora mesmo Pra achar essa barraca Onde que é? Ala A 3738 Ala A Eu entendi quem disse Eu falei 3738 É a sequência Dois espaços Ela alugou, né? Vem? Duas barracas aqui Ela alugou duas Porque o espaço é pequeno É duas de um metro e meio Ó Viu? Eu entendo Você Eu conheço parecido Com a palma e a minha mão Gente, tá vendo ali? Ó Entrou aqui na terceira Basílica que tá ali, ó Perto do muro Aqui é A Então aqui é o começo Chique Obrigado Ela tem calça também, tá pessoal? Tem calça Essa calça aqui, ó Tá na moda Tá top, ó Ela tem Ó Olha só pessoal Essa aqui, ó Bem trabalhada Ó, bem trabalhada Ó, pegou você Ó Mas tá improvisando aqui Não ia gravar isso aqui não Do nada resolveu gravar Gente, ela tem aqui, ó BMW e espuma Olha só Da coste Ó Deixa eu mostrar isso aqui Que isso aqui é muito top Feminina Feminina E essa Olha só Essa aqui Essa aqui é o que? Asparte Vai fazer 50 reais Asparte aqui pra vocês 50 reais asparte Procura ela aí Falou? Parei aqui porque não tem música No lugar que tem música Eu não posso parar Dá hate Acompanha lá Você vai ver Eu pego Não esquece Vê amiga Eu gostei aqui Mochila Pessoal pede também Sabia? As bolsas Dela aqui, ó Quanto faz as bolsas? 25 25 Barato, hein pessoal Barato Ela tem carteira Aqui, ó As carteiras Tá quanto? 20 reais 20 reais As carteiras Top Do lado da Nossa amiga Peruana Fica com Deus Tudo bom, tá? Tchau Até mais Pessoal Top Muito simpático Ó Roupa de criança Ó Tô filmando Tô filmando Tá direto Agora fui o YouTube Conhece o canal? Conhece Você conhece? Nossa Agora tá difícil Tinguém conhecer Pessoal Tô conhecendo Nós agora Canal É Tô Tô Quanto tá Esse conjuntinho? Esse conjuntinho aí, olha Pessoal 45 45 Pessoal A faixa etária, né? Ó Os moletons De criança Top Lá Pessoal Procura aí Do lado da Nossa amiga Peruana Ali Aqui já é 45 É Ah lá 43 44 Tá bom Pessoal Procura Procura Nossa amiga Qual que é o nome? A Angela Tchau 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 Tudo bom Obrigado Pessoal É isso aí Ó Tá vendo que agora Tá todo mundo Nos conhecendo Agora Tá difícil Tá difícil Agora Não conhecer O canal Tá com quase 10 milhões De distribuição Dentro do YouTube Tá distribuindo muito Eu ponho muito vídeo Então Por mais que A Visualizações Tá chegando em um milhão Por mais que os inscritos aí Estejam em 6 mil A distribuição E visualização Tá grande Ajuda a distribuir Nós aí Tá bom E Eu só agradeço A vocês aí Quem faz isso acontecer Ajuda nós aí Dando like Se inscrevendo no canal Olha só Olha lá Conhece? Conheço não Qual é o canal Passe aí O canal é Alex Fiorelli Sobrevendo no mundo Canal de Aparecida Daqui de Aparecida? É pô Canal mais Tô Pega o celular aí Já se inscreve aí Legal Abaixa o som Um pouquinho Pode ser? Abaixa o som Se não vai dar Vai ter que Bloquear o vídeo Vai aí Dá hate Não pode é só